E hoje eu vou falar pra vocês da maquiagem que eu gosto de fazer, eu vou falar pra vocês da maquiagem que eu sou viciada em fazer pra ir em eventos, em casamento, e é uma maquiagem coringa, gente, que combina com qualquer cor de vestido. Então se você gosta de ficar sabendo de novidades de maquiagem, cosmético, de cabelo, de perfumes, o mundo da mulher, o universo feminino, eu sempre estou falando aqui no meu canal do YouTube, então já arrasta a tela aí, já se inscreve no canal, se inscrevendo no canal você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu falo aqui no meu canal do YouTube. Vou colocar aqui embaixo também, gente, meu Instagram pra vocês me seguirem lá, se você quer ficar sabendo de todos os vídeos com privilégio, se você quer ficar sabendo de todas as novidades que eu falo aqui, ou se você quer participar também das votações dos vídeos, que eu sempre faço votação pra vocês escolherem os vídeos, já aperta aqui do lado, tem uma setinha, e vai cair na descrição do vídeo. Caindo na descrição do vídeo, você vai ficar antenado em todo esse mundo maravilhoso, esse universo feminino aí que eu sempre estou falando, tanto lá no meu Instagram, quanto aqui no meu canal do YouTube, então copia e cola, aí está o meu Instagram aí embaixo, já copia e cola pra você me achar com mais facilidade lá no Instagram. Meus amores, eu já estou com a minha pele nua, já fiz a minha sobrancelha, e agora o que eu vou fazer? Eu vou começar aplicando um tratamento facial na minha pele antes de começar essa maquiagem. Então eu vou começar aplicando o meu B-Oil, eu tô com ele, gente, já vai fazer em torno aí de 2, 3 meses, e ele não acaba, por quê? Você vai fazer como? Se você comprar o B-Oil, você vai colocar uma gotinha desse lado, e uma gotinha desse lado. Essas duas gotinhas você vai espalhar na testa, esse produto, gente, ele tira manchas, tira cicatriz da pele, tira estrias, tá? Até grávidas podem usar. Então, se você está com cicatriz, manchas, está com a pele ressecada, esse produto é sensacional pra você sempre ficar com a pele perfeitinha aí, sem manchas, sem cicatriz, com a pele bem intacta. Ele dá uma diminuída até nas linhas finas também. Então eu aplico ele pra minha pele ficar bem saudável, porque minha pele está bem ressecada por causa do inverno. Eu comecei de aplicar. Agora eu vou aplicar um pouquinho de primer aqui na minha pálpebra móvel, que eu começo sempre pelo olho pra depois fazer a pele. Vou pegar esse pincelzinho aqui da Smashbox, vou pegar esse desse lado que tem dois pincéis em um, e já vou aplicando o primer com corretivo. em toda a minha pálpebra móvel pra uniformizar e deixar a sobrancelha também bem delineada. Terminei de uniformizar minha pálpebra móvel, agora eu vou começar a fazer o olho que eu tanto gosto de fazer pra sair. Eu gosto de começar aplicando a sombra marrom da Smashbox. Tá até acabando de tanto que eu uso ela, ó. Essa paletinha, tipo, eu tenho já pra fazer um ano e meio. Ela rende muito, gente. Eu uso demais essa paleta, tanto pra trabalhar, quanto pro meu uso próprio. Então, eu vou começar a fazer esse olho. Eu gosto de fazer um degradê, começando aqui da raiz dos cílios, pro cantinho aqui do côncavo. E deposita bem a sombra, com um pincel gordinho, redondinho, igual esse. Esse aqui é da Macrylã. E agora, você tá vendo que eu, olhando assim, como a minha pálpebra aqui em cima, ela é gordinha, eu aplico um pouquinho de sombra aqui, ó, pra não deixar o meu olhar caído. Tá vendo? Então, esse é o segredo pra não deixar o olhar caído. E aqui, sempre pra cima, ó. Movimentos circulares. E aí, eu venho esfumando com o olho aberto mesmo, pra você deixar bem certinho esse olho aí. E aí, eu gosto de descer o excesso de sombra. sombra aqui embaixo, pro olhar ficar bem destacado. Pra aumentar o olhar. Então, você gosta do seu olho grandão. você faça isso com a sombra, gente. Fica muito lindo. E vou só dar uma... depositada com mais sombra, pra dar mais profundidade pro meu olho aqui no cantinho. e aí, eu venho esfumando com movimentos circulares. Deixar o olho bem destacado. e aí, eu vou usar meu delineador aqui da Ruby Rose. Agora, eu vou aplicar esses cílios postiço aqui. O cílios postiço que eu uso, ele é artesanal. Ó como ele é, tá vendo? Vende nas lojinhas que eu falei aqui. Eu comentei, cheguei a comentar as lojinhas que eu vou lá no centro de São Paulo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se você quiser saber onde eu compro esses cílios, Mara. E agora, eu vou aplicar esses cílios. Eu gosto de usar a cola preta da Macrylan. Legal pra não ficar soltando, gente, os cílios. É você dar aquela pressionadinha. E terminei o olho. Agora, eu vou fazer a pele, gente. Daqui a pouco, vai estar pronta essa make, Mara. Eu já tinha aplicado um tratamento. Eu vou aplicar aqui, nessa região onde eu mais tenho poros dilatados, com o pincel depositando. Pra ficar com a pele bem uniforme, bem bonitinha. Eu gosto de aplicar sempre esses primers de gel, porque eles formam uma tela na pele. Deixando a pele bem uniforme. E agora, eu vou aplicar o meu filtro solar da Adicus. Aqui ele já tem cor, então eu nem vou aplicar a base. Vou depositar esse filtro solar com esse pincel aqui, ó. Da Macrylan, tá? É a linha Estúdio. Que eu tô viciada nesse pincel. Primeiro eu deposito pra depois esfumar. Vou usar essa cor mais clara aqui da Criolan, tá? Então, eu vou aplicar só na região dos olhos. E agora que eu já apliquei esse corretivo, eu vou vir com a minha esponjinha depositando esse produto. Deposita bem, bem, gente. Olha que lindo que fica o efeito do rosto. É isso aí, meus amores. Terminei. Passei um batonzinho, um gloss. Com o contorno da Mac. E é isso aí, meus amores. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Um beijo, gente. E até a próxima.